Música Olá para vocês que nos acompanham de casa, estamos no ar com o Câmara Informa. Na edição de hoje você confere, previsão da LDO para 2020 é de 797 milhões de reais. Vereadores participam da caminhada contra a pedofilia. Música E os técnicos da Prefeitura Municipal apresentaram para os vereadores a LDO, que traça as metas e a previsão orçamentária para o próximo ano. A gente está provisionando para 2020 um acréscimo de 4% com relação ao orçamento de 2019. Em 2019, aproximadamente 797 milhões, quase 800 milhões. Lucas, dentro desse orçamento aí você também tipificou alguns riscos que a Prefeitura tem que orçar sobre calamidade pública. Quais que são esses riscos? Isso, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, é preciso constar na LDO o anexo de riscos fiscais. Então, é um conteúdo difícil de ser programado, porque risco é uma coisa difícil de ser elaborada. Mas a gente provisiona já há algum tempo, situações de passivo contingente, que é a de calamidade pública, e também o caso mais específico, que acontece normalmente em alguns municípios, que é a de frustração de arrecadação. Aí a gente normalmente traz essas duas composições. Um dos questionamentos maiores da população foi a respeito dessa receita de 30 milhões a mais previsto para o ano que vem, e o município está num estado financeiro um pouco mais seguro. Como que é calculado isso? Esses dados são calculados de acordo com a base histórica, porém, esse ano a gente teve uma mudança na classificação de receita que impossibilita a gente provisionar de acordo com a história. Então, receitas que eram programadas em determinada categoria passaram para outras. E aí há uma confusão desses respectivos valores. Então, a gente pegou basicamente o orçamento atual de 2019 e fez uma expectativa de acordo com a inflação prevista pela União. Já tem uma previsão para os próximos anos também, 2021 e 2022, e quais os valores? Isso, de acordo com a PLDO da União, apresenta-se uma expectativa de 3,7% tanto para 2021 quanto para 2022 de crescimento da inflação. Então, a gente pegou os R$ 797 milhões de 2020 e projetou 3,7% acima, tanto para 2021 quanto para 2022. A presença da população é sempre muito questionada nas audiências porque nunca vem muitas pessoas, né? Como que a Prefeitura pretende atuar para chamar a população para essas audiências? Isso, infelizmente, essa não era uma realidade municipal de Divinópolis, mas também de vários municípios que a gente conversa com alguns parlamentares ou técnicos. Mas foi solicitado e sugerido que a gente faça algumas comunicações de forma mais direta, individual, algumas mídias de comunicação, para a gente poder dar uma amplitude maior. E aí a gente, nessa perspectiva, vai tentar aprimorar cada vez mais esse meio de informação para que a população possa participar de forma mais ativa. Para o próximo ano, a Prefeitura pretende convidar as entidades de classe e também os presidentes de bairro para participar dessas audiências? Claro, não só ano que vem, esse ano ainda, né? Porque agora há pouco a gente tem uma nova discussão da LDO, mas também da LOE e do PPA, que precisa ser revisada. Então, pode ter certeza que nessa perspectiva, a gente vai convidar de forma individualizada, além das mídias que a gente já utiliza, para que a participação seja mais ampla. A caminhada Todos contra a Pedofilia, realizada na última semana em Divinópolis, contou com a participação de diversas autoridades da cidade. Muito bacana hoje a manifestação de todo mundo, nessa 11ª caminhada Todos contra a Pedofilia. É fundamental que a gente se manifeste, porque só através da nossa ação, da nossa vigilância, da nossa atenção e da educação que a gente dá aos filhos, a todos aqueles que estão à nossa volta, é que a gente pode se prevenir da prática de abuso sexual, exploração sexual. É esse o nosso objetivo e eu acho que foi plenamente atingido, considerando o tanto de pessoas que participou. A 11ª caminhada Todos contra a Pedofilia, teve a presença de grande parte dos vereadores de Divinópolis. Logo pela manhã, foi organizada uma concentração na Praça da Catedral, com a presença de diversas lideranças, escolas, instituições e entidades. A passeata foi conduzida pela Avenida 1º de Junho e finalizada na Praça do Santuário. Olha, pela 11ª vez, nós estamos aqui mais uma vez participando dessa maravilhosa caminhada, é a caminhada de conscientização da exploração e o abuso infantil. Nós temos um trabalho social e solidário há 16 anos, sabemos da importância que é que essa caminhada tem para o nosso município. E ver também hoje a garra do Cazé, com todos os apoiadores, ver o tamanho da gigantesca caminhada que foi nesse dia 17 de maio, é de arrupiar e deixa a gente muito emocionado. Então, quero aí fazer um convite a você que ainda não conhece o trabalho da Promotoria da Infância e Juventude, também a Câmara Municipal, entenda um pouco mais. Às vezes você tem que conversar com o seu filho para entender que às vezes ele pode estar sendo molestado na rua ou em algum projeto que ele participa ou até mesmo dentro de casa. Então, é muito importante o diálogo da família para você entender se realmente há a indução ou se está acontecendo o abuso dentro de casa ou até mesmo entre a sua vizinhança. É importante a gente estar tendo essa oportunidade aqui na Câmara Municipal de estar falando para você que está em casa sobre a importância dessa luta, desse enfrentamento contra a exploração sexual infantil. E a caminhada, todos contra a pedofilia, como todos puderam ver, foi um grande sucesso. No seu 11º ano, uma das maiores e melhores caminhadas que nós já tivemos. E é importante que nós vamos coroar na Câmara Municipal, no próximo dia 24, encerrando com o concurso de cartazes. São seis categorias que serão premiadas. Esses concursos de cartazes estão sendo feitos com as escolas públicas, as escolas estaduais. Tem um comitê que foi organizador, que tem aí à frente a Rosana, a Anívia e a Ângela, com as escolas participantes, onde nós também agradecemos aí ao deputado Domingos Sávio, que está junto conosco, nos ajudando aí na premiação dessas crianças, onde vocês poderão ver nesses dias na Câmara. Por isso, hoje eu convido você que está em casa. A partir de segunda-feira, vai estar ali no Espaço GTO, os cartazes que estão concorrendo. E na sexta-feira, às 9 horas da manhã, você poderá ver qual o melhor cartaz, que teve aí a sensibilidade dos jurados nessa caminhada Todos Contra a Pedofilia. Aguardo vocês na Câmara Municipal. Outra ação que também fez parte da caminhada Todos Contra a Pedofilia, foi o futebol beneficente. O Bloco do Cléo está aqui hoje, apoiando o projeto Todos Contra a Pedofilia, uma manifestação que acontece em várias cidades do Brasil, e o Bloco do Cléo não podia ficar de fora dessa. É um movimento que pede para que se denuncie qualquer abuso contra crianças e adolescentes, para que não fique escondido isso, porque os números hoje são assustantes no Brasil, são alarmantes. Amanhã também nós iremos participar do futebol beneficente, o Bloco do Cléo contra os doutores palhaços, e depois o jogo do doutor Cazé, os amigos do doutor Cazé, contra os amigos do doutor Leonardo Pio. Então fica aqui de antemão, nosso agradecimento ao Bloco do Cléo, que está podendo contribuir com esse movimento. Nosso abraço ao Cazé, nosso abraço ao doutor Leonardo Pio, e nossos parabéns por estar trazendo esse movimento para Divinópolis. E o Câmara Informa de hoje está terminando, mas não deixe conferir nossas matérias no nosso portal do Legislativo, e também através das nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto